Fala Telas, vai se desistir Telas Hoje ele vai ser executor Agora eu vou ter que trocar a camisa ali Vá Quando eu fui treinar, eu busquei o sapão um pouco dolorido Puxa não, fui não Pesquisei Que brabo Betão fit? Betão é fit demais Betão tá fit Betão tá no projeto gigante Vai ser o Betasso agora Fazer juiz é o nome É o Big Betz Era o Betinho Aí passou a ser Betão Agora é o Big Betz E ele vai ficar o Big Betão No final das contas Põe? É o Big Betz É o Big Betz É o Beto É o Beto É o Beto É o Beto Pute, pute Pute Pute, pute Vamos, Lazy, vem Um, dois, três, correr Bora, caralho! Amassar aquele bêbado. Cadê o seu aninho com o linguê, Lucas? Olha a minha foto de scratch aí, olha a minha foto de scratch aí. Pera aí, pera aí. Olha a tutela agora. Olha a tutela agora. Ah, qual é, velho? Tá tremendo o peito, mano. Gol, Julius! Fala pra fazer linguinha. Fazer linguinha, então. Rangiloso. Rangiloso com linguinha. Rangiloso com linguinha. Eu vou botar as minhas fotos de scratch, mano. Pelo menos, eu vou botar as minhas fotos de scratch. A gente vai botar as minhas fotos de scratch. O que é? Eu tenho que ativar logo, vamos ficar lá, gaga. Que isso, Beto? Ai, ai, ai. Eu não deu tempo direito. é muito bom lembra que tipo Luciano é forte o jogo inteiro para poder posicionamento A gente vai direto pra Summoners Rift pra poder acompanhar esse jogo, como os times vão se enfrentar Eu chego, tá? Mete daqui Calma A gente vai subir ele A gente ganha, a gente ganha, pode ir Pode ir, pode ir A gente tem flash ainda, a gente tem flash ainda, calma Safe, safe Boa 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 Tá bom, só sai Tem flash Ó Ó o dano, né? Desse flecha Outro ult Pode jogar no leque Deixa o leque que vai ter um flan pro mão, viado No leque que tem um flan pro mão Tem Toma um pouco de leque Mata a Ashe Flecha Mata o gole Nice Tchau Ali Ae 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 Eu vou matar Ae 10 האל CAPITOS Birer Mateus Uuuul Desde Desde Z Z Aplausos Tem isso aí, Phil? Cadê o Bertão? Dá um abraço, Bertão Ai, que puto! Aplausos Aplausos Não, bró Joga, joga, joga Joga, joga, joga E foi no talento Foi no talento Se o Leleco não ganha o MVP, eu sou maluco Você tá falando da Leleco, eu sou louco Tem gente int do cara É o time todo Aplausos Aplausos Não, joga mal, Leleco Menos de 1k de gol Tá confirmado o vermelho Amanhã todo mundo de vermelho Ele tá fazendo a transição pra branca Ele quase fez a gente perder hoje A gente vai convertendo a branca Um dia vem um, aí no dia seguinte vem dois Três Vamos fazer um 2-0 junto com dois MVP 2-2 MVP Bora Ficou até amanhã Bora, bora Hoje teve bumps da foto do Discord de Lux Hoje teve bumps da foto do Lux Aquela foto do Lux ali Vai ficar ali até amanhã 2-0 Aquela foto vai sair Agora é ok Até amanhã Até amanhã só Bom dia, Luque Que é isso? Que boas? Que que o pessoal tá fazendo aí? Um warm upzinho Preparando pro jogo Nice O pessoal tá no foco muito rara Fraterno Titas, eu preciso de conteúdo Eles tão em warm up Me dá conteúdo Tem conteúdo que eu vou te dar, papai? Já passei ali, dei a cal Falei o que é bom e o que não é Porque eles tão fazendo de merda Que triste Não tô assim Olha aí Nica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, no 3 correr 1, 2, 3, correr Vamos pô Pô, tua mão molhada É a minha Que a mão molho É a pior Nossa Nossa! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Coet está chegando por aqui. A Hatch chegou primeiro. Este é o alvo! Ele que ficou! Eu quero aqui, tá? Vem atrás? Tem, tem, tem. Tá bom. Tá bom. Só vai saber o flow. Vou ele time-in, vou ele time-in. Eu vou eslo. Está chegando. O Viper chega depois do deve. Bota a cabeça. Boa! Tô vivo, tô vivo. Viper chegando. Mata o vôlei, mata o vôlei, mata o vôlei. Botei brisão dele. Tá bom. Botei. Eu dei, eu dei, eu dei. Sim, 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 não. Eu vou bater. Amiga, eu vou puxar a bola. Brilha, brilha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora! Vamos para o tempo de choro. A gente vai ter isso, a gente vai ter isso. Olha, o GP dele tem, não é? Bota CP, não é? Bota CP. Bota CP. Bota GP, não é? Bota CP. Sem ult, O Soraka. Sem ult, o Atalise. Que isso, cara? Eu fui errando. Pega aqui embaixo, aqui embaixo. O Victor está top. Bota o Victor. Soraka. Boa! Bata a garista! Bata o pano! Pode, pode! Esqueça tudo! Esqueça, esqueça! Toma! Foi muito N! Dá pra jogar! Joga em cima! Tô sem capa! Tô low, tô low! Tô jogando, tô jogando! Tô batendo muito, tô batendo muito! Ó, J.K. Ó, matei a saraca! Boa! Pode jogar, Matheus, é tudo tível! Tô matando! Tá, vamos ver que eu tô comendo, tá? Tem planta aqui, tem planta! Tão chegando! Maté aqui! Vai ser game-miss, delay-miss! Mata em cada miss, tá? Só no J.K. Deixa game-miss! Filho de uma... Game-miss! Eu te mate! Boa! Na game-miss, pico! GG, GG, GG! Vai DG neles! Põe, cara! Só porque tem torta aqui, mano! Só pra dar torta! Tô ficando! Boa, galera! Pô, que tá doce! O que é isso? Pô, cara! Você aí, o programa... Pô, que porra, tá vendo? Vai, né? Pia, tá ali, ó. Caralho, resolveu jogar outra, cara. Que isso, cara? Pia, tá com medo? Tá com medo, cara? Tá gelado, hein? Vai morrer, velho. Lagate, esqueça tudo, velho. Lagate. Não morre, ponte. Você nem perde vida, mano. Gear Force, boom, boom, boom. Olha o MVT, olha o MVT. Olha o Lek. Falou? Ah, a pista do Moe. Ah, a pista do Moe. Tá mirabando. Funcionou o puxão de orelha? Ah, funcionou. Eu falei que era pra pegar. Quer ouvir, Geraldo? Ah, você já viu na frente, né? Você que faz. Teve buff do Lux bêbado, então. Não, Lux bêbado não dava. E aí, rapaziada, finalmente saiu o 2-0. Primeiro de muitos. Tamo encerrando por aqui essa semana. Deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto e vocês são bravos. E aí, rapaziada, vai, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, vamos lá? E aí, tchau, tchau.